Olá, tudo bem contigo? Vamos lá, um pouquinho de física depois desta maravilhosa aula de matemática com o professor Carlos Coruja a respeito de funções. Eu gostei dessa aula, sério, gostei. Ajudou e muito na física, né? Ajudou e ajudou muito. Aqueles gráficos ficaram bem legais e você soube explicar, né? Ficou bacana isso, né? Então vamos lá. Ai, ai, quase ajuda. Isso. Então, temas da nossa aula de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado, vulgo MRUV, eletricidade e hidrodinâmica, não necessariamente nesta mesma ordem, né? A gente vai começar com eletricidade, pelo que eu estava olhando ali, né? Então, olha lá. Questão 59, caderno azul, lembrando que a gente está olhando, né, para a prova de 2010 do sistema prisional, para você que está acompanhando com o material. E a questão 59 diz assim, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. Olha que bacana. A resistência elétrica de um determinado material depende da sua geometria. Isso é um negócio legal, né? Depende da geometria do elemento e depende também de uma relação estrutural. Isso tem a ver com a química, tem a ver com como esse metal se forma. A gente sabe que a estrutura metálica do ouro, da prata, do cobre, do alumínio, que são bons condutores de eletricidade, são diferentes, não é isso? Eles formam estruturas cristalinas diferentes para constituir aquele material. Por isso é importante que essa equação também traga alguma constante, alguma grandeza que identifique o material que é feito. Então, além das condições geométricas, daquilo que ele é feito. Vamos lá? Continua aqui na questão, no enunciado. Então, A, condutividade, sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A, a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. É legal quando o cara aprende esse negócio da escola. Eu aprendi na prática quando fui ligar um troço na tomada com um fio que era um pouquinho mais fino do que deveria. O mesmo fio num buraquinho e no outro. É isso? Não. Era uma corrente alternada, mas tudo bem. Mas você colocou um negócio que tinha que ter uma secção maior. Ah, sim. Ela é menor. Ele derreteu. Foi bonito de ver, sim. Sim. O que aconteceu aí... Eu posso te mostrar já na equação. Na equação eu vou te mostrar o que aconteceu. Então, ele está mostrando a tabela da condutividade em Siemens metro por milímetro quadrado. Veja que esse milímetro quadrado, a gente podia transformar para metro quadrado e daí podia simplificar o de cima com o de baixo, porque ele é Siemens por metro. Tá ok? Mas, tudo bem. Tranquilo. Ele usou a unidade de metro e a unidade de milímetro. Metro por comprimento e milímetro ele escreveu para a área da seção transversal. Tranquilo. Tudo bem. Para o alumínio, tem esse valor, 34,2. Para o cobre, este valor, ferro, prata e tungstênio. O que eu quero chamar a atenção... Vamos olhar para o maior e para o menor? De repente, a gente consegue pensar a partir disso. Então, quem tem a maior condutividade? A maior condutividade é a da prata e a menor condutividade é a do ferro. Certo? A do ferro. Reparem, só para condições de comparação, que o cobre vem ali em segundo lugar, 61,7, perdendo por muito pouco, vamos falar a verdade, perdendo por muito pouco ali para a prata. Joia? Vamos ver o que ele quer disso tudo. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência, menor resistência elétrica, ele quer que a resistência elétrica seja a menor possível. Certo? É aquele efeito de... A gente precisa dizer qual o material que a gente deve usar para ter a menor resistência elétrica. Bom, essa é uma equação que a gente lembra. A gente vê, ela sempre está escrita nos livros de física, quando vai falar sobre resistência. Essa é a segunda lei de Ohm, que permite que a gente calcule a resistência elétrica em função de aspectos geométricos, comprimento e área da seção transversal. E este Rho que está na equação, vamos dar uma olhada de novo para a equação, este Rho é justamente a resistividade. Resistividade. Mas, professor, ele não fala de resistividade, ele fala de condutividade. Verdade, né? Então, a resistividade é o inverso da condutividade, ou vice-versa. Então, a resistividade é o inverso da... A condutividade é o inverso da resistividade. Tanto que essa equação, a gente podia escrever assim, resistência vai ser o comprimento, lá embaixo, a condutividade vezes a área. Então, qual é a relação matemática entre R e sigma? Qual é a relação entre resistência e condutividade? Então, corujo, diga. Inversamente? Quando um aumenta, o outro diminui. Exatamente. Sempre é legal, a gente já falou isso outras vezes aqui, mas é sempre bom relembrar, né? Não custa. Todo mundo que está no numerador é diretamente proporcional a quem está isolado. Então, o L, esse L, o comprimento, é diretamente proporcional à resistência. E quem está no denominador é inversamente proporcional a quem está isolado. Então, tanto o sigma da condutividade quanto a área são grandezas inversamente proporcionais a R. Se elas aumentarem, aumenta, diminui a resistência. Posso fazer um comentário matemático tosco? Faça. Normalmente, em matemática, quando você não tem isolado, você fala que se elas estiverem nas mesmas posições em ambos os lados, elas são diretamente proporcionais. Ah, sim. Você pega um numerador, outro numerador, diretamente proporcional. E se elas estiverem em posições, um numerador e outro denominador, inversamente. Sim. Pode ser? Pode. Excelente. R é igual, vou escrever aqui de novo a equação, L sigma, que é o inverso do Rho, vezes a área. Então, pelo que foi dito aqui, nós sabemos que R e sigma são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente quer? A gente quer uma resistência elétrica pequenininha. Para ter uma resistência elétrica pequenininha, a gente está procurando um isolante, ou mais isolante, ou aquele que melhor conduz a corrente elétrica. Aquele que melhor conduz. Aquele que melhor conduz é o que tem a maior condutividade. Então, vejam que, para que a resistência seja pequena, eu preciso de um sigma grande. Ora, quem tem o maior sigma? A prata. Está certo? Agora, pergunta. A gente usa a prata? Os fios que transportam as cargas elétricas na corrente elétrica, por exemplo, na afiação das nossas casas, é feito de prata? Não, por causa do preço. Por que não se ela é uma boa condutora? Que é a questão de quanto custa a prata? Ela é valorizada. Por isso é melhor ainda, não é? O ouro perde para a prata. Perde, não? O ouro perde, mas é por muito pouco. Eles não colocaram o ouro aí nessa tabela, podiam ter colocado. O ouro, ele perde por muito pouquinho da prata. A prata ainda é melhor condutora do que o ouro, mas o ouro vem logo em seguidinha. Vem logo em seguidinha. O problema é custo, né? Os caras já roubam um cabo por aí para derreter o cabo. Isso que eu falo nas... Imagina se fosse prata, cara. Olha, já tem enfiação aí, que tem alarme, né? O cara vai tirar o cobre lá de cima, toca alarme. Ali perto de casa, quem? É, e olha, eu sou amigo de um advogado que cansou de defender das empresas aí de distribuição de energia, né? No nosso estado e outros estados, cansou de defender a empresa porque os seguranças maltratavam os bandidos que queriam tirar o cobre, porque ele realmente é um roubo que ocorre mais do que a gente imagina, né? Então, você já imaginou se fosse de prata? Acho que até o Coruja ia colocar a escadinha lá no posto, né? Então, se fosse prata ou ouro, dá um número de advogado. Então, a gente utiliza o cobre, mas vejam que o cobre, ele perde por muito pouco da prata, ele é realmente um bom condutor. Aliás, diga-se de passagem, todos aqui, né? Vamos, 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 vamos... De repente, até o ferro e o tungstênio a gente pode tirar. Mas o alumínio, o alumínio é utilizado também, né? Nos fios de alta tensão, você tem aqueles trançados de alumínio, também são usados, e aí é uma questão de densidade, né? Isso, as estruturas, né? O peso da quantidade de cobre que teria que usar seria muito pesado, as torres que teriam que custar muito mais caro para suportar esse peso, então, muitas vezes, utiliza-se alumínio também, os trançados de alumínio. Bom, então, qual foi a conclusão? Que devemos utilizar a prata, isso nos leva à alternativa E. Tranquila a ideia, gente? Joia? Sim, senhor. Acho que a informação nova aí, que eles cobraram, que não é em todos os livros que aparece, é a questão da condutividade ser o inverso da resistividade. Isso não é todo livro, né, Paula? Não é todo livro, não é todo professor que faz esse comentário e nem foi lá e colocou o dedo na ferida, mas agora você está sabendo tudo isso. Tranquilo? Vamos adiante. E é uma questão que a gente não veria se não trabalhasse o sistema prisional, né? Ah, exato. Bem lembrado. Bem lembrado pela Paula. Realmente, olha a importância da gente estar olhando o sistema prisional com esses detalhezinhos a mais que eles trazem, né? Em física também é mais difícil que matemática? Olha, eu não vou dizer que é mais difícil, mas a prova, ela é de qualidade. A mesma coisa, assim, não que a gente não possa ter restrições, mas não é porque é do sistema prisional. Eu tenho algumas restrições, algumas questões da prova oficial normal, vamos dizer, né? Então eu posso ter alguma outra restrição para alguma questão que foi colocada no sistema prisional, mas para mim, na média, a prova é a mesma. Eu não digo nem mais fácil, nem mais difícil. É uma prova que eles conseguem até equilibrar. Elas trazem mais textos também, né? Eu percebi, pelo menos, que as questões do sistema prisional, elas têm uma introdução um pouquinho maior do que a oficial. matemática eu acho mais difícil, mas em compensação, tem mais questões erradas. Olha, mas você acha mais difícil? Você coloca assim, você pontua, eu não sei o motivo, talvez seja o sorte só, para dizer que, de repente, sortearam as questões como você faz em qualquer mais assim. Não parece muito sorte, mas... Não, e até porque não é de um ano só que você está analisando, você está analisando de vários anos. Muito bem, então, questão 64, caderno azul, sistema prisional, a questão diz assim, bom, primeiro que eu venho aqui, rua da passagem. Ah, é do Marlos? Rua da passagem. É poesia, eu vou chamar o Marlos. Isso, você quer me ajudar a ler ou...? Eu leio. Vai. Rua da passagem, os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. Nada, eu tenho que atropelar mesmo. Depois daquele, como é que é carmagedon, que o pessoal sai arrepiando a piazada. Assistiu o Mad Max já? Bom, vamos adiante. O trecho da música de Linine Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial T igual a zero segundo, quando avistam um semáforo amarelo, que indica a tensão parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, está lá. Vejam que os dois estão emparelhados no instante T igual a zero. Eles estão ocupando o mesmo espaço na trajetória, certo? Só que o A está a 10 metros por segundo. Ele é mais consciente, não é isso? Não, o A é imprudente. O A é o imprudente, não é? Isso, o B é o consciente. E o outro estava a 20 metros por segundo, o que equivale a 72 km por hora. O outro estava a 36 km por hora. E eles avistam no instante zero o semáforo ficando amarelo, não é isso? Ele é imprudente, mas o PD é o carro mais velho. E aí, o que eles fazem? Vamos analisar o gráfico cada caso? Então, o A é o doidão, né? É, dá para ver que rápido que ele é o doidão, né? Ele está a 10 km por hora. No instante 10 segundos, veja que ele ainda manteve a mesma velocidade. Coruja, esse trecho é o gráfico de uma função constante, né? Se aqui fosse um eixo X e aqui fosse um eixo Y, não que não sejam, né? Mas a gente dá outros nomes, né? Não que não sejam, claro que são. Reparem que para diferentes valores de X aqui, que seriam os diferentes valores de tempo dado em segundos, ele tem o mesmo Y o tempo todo. Ou seja, ele andou com a mesma velocidade nesses primeiros 10 segundos. Não é isso? Só que aí ele viu, né? Ele viu o semáforo ficando amarelo. E o que ele fez? Ah, eu vou tentar passar. E o que ele fez? Ele variou a velocidade dele de 10 até 20 segundos. Ele variou de 10 até 30 metros por segundo. 30 metros por segundo equivale a 108 km por hora. Está certo? Tranquilo? Então, ele acelerou. E de 20 para 30, ele manteve a mesma velocidade. Ele provavelmente percebeu que não ia dar tempo de passar. Ele estava percebendo a besteira que ele ia fazer. Porque ele deve ter visto que já ficou vermelho nesse meio tempo aí. E olha o que ele fez. Ele retardou... Diga, Paula, desculpa. Foram 10 segundos. Ele viu o sinal amarelo. E o sinal amarelo demorou 10 segundos para ficar vermelho. Ele fala no texto? Ele fala? Ele fala que ele viu o sinal amarelo. Ele viu o sinal amarelo. Isso. E parou. E parou no sinal vermelho. Parou no sinal vermelho. Quer dizer, nesse meio tempo, em algum tempo aí, acho que isso não é dito no texto, acontece dele ver o vermelho. Não, não diz. Não fala. Ele não diz o tempo. Mas ele deve ter visto o vermelho em algum momento e ele percebeu que não ia dar para passar. E o que ele fez? Retardou violentamente de 30 metros por segundo, que equivale a 108 km por hora, só para vocês ficarem ligados no tanto que essa velocidade representa. Para zero. E em 10 segundos, de 30 para 40, ele chegou na velocidade zero. Isso é aquele que você fez com os dois pés no freio, né? Ah, pois é. Retardou radicalmente. Beleza. Então, esse foi o cara loucão que queria tentar passar no vermelho, né? Pô, ainda pegar o amarelo, né? Então, vamos ver o outro mais comedido, mais tranquilo, mais pianinho, que geralmente vive mais. Olha lá. Ele estava a... Opa. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Ele estava, agora é o B, ele estava a 20 metros por segundo. Ele também manteve a mesma velocidade nos primeiros 10 segundos. Aí pode ter dado um freio motor. Isso tem a ver com aquele negócio de reação. Se bem que 10 segundos é um tempo razoável, né? Mas ele ainda manteve. Ele viu que o sinal ia amarelar e tal, mas os dois mantiveram a mesma velocidade. Só que quando ele viu amarelar, no instante 10, olha o que ele fez. Ele já foi retardando o movimento. E aqui é uma coisa importante, gente. Eu acho bastante importante falar isso. De que forma a gente pode retardar o movimento de um carro? A gente não precisa necessariamente pisar no freio, né? O que preferiu? É, você pode só aliviar. Para vocês que serão motoristas, vocês já não são, muitos, né? Mas alguns de vocês serão motoristas logo, logo. Olha, gente, não precisa já sair freando. Você pode retirar o pé do acelerador. O carro vai naturalmente retardar o movimento, porque as forças de atrito vão ser maiores do que as forças que eventualmente possam ir empurrar o carro. Ou nenhuma força mais à frente. O carro vai naturalmente retardando o movimento. Você pode reduzir tirando o pé, simplesmente. Claro que chega um momento em que você vai precisar do auxílio do pedal do freio. E, eventualmente, como o Coruja lembrou bem, utilizar também o freio motor, não é isso? Na verdade, você... A questão da mudança de marcha. Você pode passar da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, e ir reduzindo a velocidade do carro e depois também, com o auxílio do freio, retardar ponto de parar. Senão parece que está dirigindo uma charrete, né? É, tem que saber fazer tudo isso com calma, né? De verdade, você pode explicar melhor do que eu, mas o carro não deveria ficar desengrenado nunca. Sim, jamais. O negócio do ponto morto é perigoso. Inclusive, nos carros com injeção, você gasta mais gasolina no ponto morto do que engrenado. Sim, sim. Quando você vai fazendo o motor... Você tinha um carro que mostrava isso, eu lembro. Tinha. É, eu lembro. Você prova isso legalzinho, ó. É verdade. Então, tomar bastante cuidado com isso. E nunca desligar o motor, porque hoje os carros dependem... O sistema de freio depende do motor. Depende de pressão injetada do motor e tudo mais. É, vacuos e tudo mais, tá? Então, não desliga o carro. Antigamente dava para desligar o carro, né? Não que devesse, mas podia. O sistema permitia. Não que pudesse fazer, né? Mas hoje não pode mais. Depois de 20 a 30 segundos, ele manteve uma velocidade constante, mas veja que menor, ó. De 10 metros por segundo. E nos últimos 10 segundos, ele retarda o movimento. Veja aqui, com uma aceleração mais... Uma desaceleração, um retardamento mais tranquilo agora, porque nos mesmos 10 segundos, ele retarda de 10 para zero e os dois param no mesmo instante em frente ao semáforo, que já se encontra vermelho. Tranquilo? Tranquilo essa análise gráfica, gente? Joia? Importante. Eu nem sei direito o que ele vai perguntar ainda, mas essa análise gráfica é bastante importante, tá ok? Cuidado, gente. Ninguém está subindo aqui. Nossa, aqui ele está indo mais devagar, né, professor? Porque ele está subindo, né? Aqui ele vai bem rápido, porque ele está descendo. Não! É um gráfico da velocidade pelo tempo. Não é montanha para subir e descer. Tá certo? Já enfrentou isso, Paula? De aluno achando que está subindo e está descendo? Não é isso, gente. Por favor. Mesmo no gráfico da posição pelo tempo, não é subir e descer. Eles estão andando em linha reta o tempo todo, tá bom? Não é subir ou montanha, descer ou montanha. Ah, na subida ele retarda, na subida ele aproveita, né, professor? A subida é nada disso. É só um gráfico da velocidade pelo tempo. Está indicando os valores do y para aqueles determinados valores de x. Está mostrando o valor daquelas velocidades para aqueles instantes considerados. Tá ok? Pensa nisso. Reflita sobre isso. Diga, Fulginho. Eu acho complicado que às vezes você vai fazer uma prova de física. A gente falou, primeiro que se ele estivesse subindo ali, ele está em velocidade menor. Pois é. E não é, né? Não. Porque ele está aumentando a velocidade. Até por isso. E daí, assim, tem aqueles cálculos de física que são mais complicados. Eu acho, pelo menos, que, por exemplo, ele coloca um gráfico disso que é tempo por velocidade e pede alguma coisa de aceleração. Você tem que fazer um cálculo extra. Que é o que ele vai perguntar. Então, vai fazer um cálculo extra isso aqui. Então, você, ah, eu olhei o gráfico e já entendi tudo. Não, não entendeu. Você tem que fazer cálculo, Fulginho. O gráfico traz dados. Você tem que interpretar. Por isso que a gente fez primeiro uma interpretação aqui do que está acontecendo para agora resolver o problema. Jóia? Vamos adiante. O que tem? Meu mapa. É bacana. A Paula faz. Eu não tenho desse. Tá. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Primeiro, entre os instantes 10 e 20 segundos. Segundo, entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade? Taxa de variação da velocidade. Ô, cidadão, fale logo. Aceleração. Aceleração média. A taxa na qual a velocidade varia na unidade de tempo. Essa é a função da aceleração para nós mostrar quanto que a velocidade varia na unidade de tempo. A equação é essa aqui. Já vou adiantando para vocês. Variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que se levou para variar essa velocidade. Eu tenho certeza que vocês lembram disso, né? Do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2, respectivamente. A gente já sabe quem é o imprudente, né? Aquele que teve uma aceleração radical no último trecho para retardar, né? Para parar. E aí, para marcar ali o valor dessas acelerações. Jóia? Então, vamos fazer. Vamos separar. Então, está aqui. A aceleração é a taxa na qual a velocidade varia na unidade de tempo, delta V sobre delta T. Então, delta V, V menos V zero. Variação de velocidade. Delta T, T menos T zero. Lembrando que a aceleração tem como unidade no sistema internacional o metro por segundo da velocidade dividido pelo segundo do tempo. Ora, mas isso aqui, o Coruja me ensinou semana passada, repete o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. E se a gente fizer isso, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade no sistema internacional da aceleração. E é legal que pela unidade você também consegue tirar a equação, né? A equação. Se, por acaso, você não lembra qual é a equação da aceleração, olha a unidade que você consegue lembrar. Muitas e muitas vezes em física, a unidade denuncia, grita qual é a equação utilizada para nós. Isso aí, boa dica. Muito bem, então vamos lá. Para o primeiro carro, né? Eu chamei de primeiro, eu devia ter chamado de A e de B, né? É que eles chamam de primeiro e segundo no texto ali, por isso que eu fiz isso. É o primeiro intervalo. Isso, primeiro. Delta V, 30 para menos 10. Se a gente voltar lá para o gráfico... Coruja, você volta para mim? Acho que você vai fazer isso mais rápido. Sim, senhor querido. Olha lá, de 30, esse aqui é o primeiro. O A é o primeiro, tá? E o B é o segundo, jóia? Então vejam que a gente vai calcular essa aceleração no último trecho de retardamento, jóia? Então vejam que a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo. Gente, cuidado, eu estou analisando este trecho que começa em 30 e termina em 40 segundos. Então, para mim, velocidade inicial aqui é 30 e a final é zero. Ele retarda até parar. E o intervalo de tempo é de 30 até 40. Então 30 é o tempo inicial e 40 é o tempo final. Vamos adiante? Lá para frente de novo, Corujinho, por favor. Então, substituindo os valores, ó. A variação. Aliás, eu não peguei aquele trecho até parar, né? É, professor, ele fala para fazer dos trechos só do carro A, que é o motorista imprudente. Ah, é do carro A. É verdade. É o trecho 1 do carro A e o trecho 2 do carro A. Verdade. O primeiro trecho é de 10 a 20 segundos, o segundo é de 30 até 40 segundos. Eu li isso lá, né? Eu li isso lá e pensei em carro A e B. É, então a gente está fazendo só do carro imprudente, que é o carro A. Não é isso? Então isso aqui é só do carro A. Neste primeiro trecho que vai de 20 para 10. Certo? Volta lá, Coruja. Volta na figura. De 20 para 10. Aqui, ó. De 20, né? De 10 para 20. Aqui, ó. Então é nesse trecho aqui do carro imprudente. Esse é o primeiro trecho do carro imprudente. E este é o segundo trecho do carro imprudente. Isso. Agora ficou claro. Agora está certo. Beleza? Vamos fazer. Calcular a aceleração do primeiro trecho do imprudente e no segundo trecho do imprudente. Volta lá, Corujinha. Agora, beleza. Vamos lá. Então, o primeiro trecho. Qual era a velocidade final dele? 30. 30. Velocidade final. Qual a velocidade inicial que ele tinha nesse trecho? 10. É o trecho que ele acelera, que ele acha que vai dar tempo de passar lá, né? Dividido por 20, tempo final, menos 10, o tempo inicial. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. 20 vezes por 10, 2. Então, essa é a aceleração naquele primeiro trecho que ele achou, opa, peraí, está amarelando? Mas eu vou pegar esse amarelo. Eu vou acelerar violentamente e vou passar no amarelo ainda. Só que ele viu no meio do caminho que não ia dar. Ele percebeu que já deu vermelho. E daí ele retarda o movimento. Beleza? Então, no segundo trecho, ele retarda o movimento. Então, vamos lá para o segundo trecho. Que é aquele que ele freia violentamente. Velocidade final, 0, porque ele para na frente do semáforo. Um cara de tacho do tipo, não consegui passar, né? Menos 30, que é a velocidade inicial, que ele estava bem rápido, dividido pelo tempo que ele levou para frear. 40 é o final e 30 é o inicial naquele pedacinho, né? Olha que curioso. 0 menos 30, menos 30. Dividido por 40 menos 30, 10. Simplifica. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Professor, é menos porque ele está retardando. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se você me perguntar, professor, é menos porque ele está retardando? Eu vou te dizer sim, é. Mas não sempre. Cuidado com isso, tá? Vem para o quadro rapidinho. Cuidado com esse detalhe. Para você dizer se um corpo está acelerando ou está retardando, acelerar significa aumentar o módulo da velocidade. Retardar significa diminuir o módulo da velocidade. Então, cuidado. O movimento é dito acelerado se V e A têm o mesmo sinal. O que significa ter o mesmo sentido e a mesma direção dos vetores, Coruja. Não está errado o que você falou. E o movimento vai ser retardado se V e A tiverem sinais... Anota isso, hein? Contrários. Anota isso, tá? Anota isso. O que a gente percebe? O que a gente percebe? Que a velocidade foi considerada positiva o tempo todo. Coruja, o gráfico não está para cima do eixo dos tempos, do eixo X o tempo todo? Os Y não são positivos o tempo todo? Então, independente de qual velocidade ele tem, as velocidades são todas positivas o tempo todo. Certo? Se a velocidade é positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo o tempo todo. Então, no trecho 1, o móvel A teve um movimento progressivo, porque tem velocidade positiva, e acelerado. Primeiro trecho. Beleza? E no segundo trecho, que é o trecho do desespero, porque ele tem que frear, ele continua com velocidade positiva. Ele continua andando no sentido positivo da trajetória, só que agora a aceleração ficou negativa porque o movimento é retardado. Então, se perguntar para você, o movimento é acelerado ou retardado? O que você precisa observar? O que você precisa olhar? Você precisa olhar o sinal da velocidade da aceleração ao mesmo tempo. Mesmo sinal, mais, mais, menos, menos, acelerado. Mais, menos, menos, mais, sinais contrários, movimento retardado. Então, não saia dizendo por aí que a aceleração é negativa porque ele está retardando. Não, você pode acelerar com a aceleração negativa, desde que a velocidade também seja negativa. Está clara essa ideia? Cuidado com isso. Beleza? Marcamos o quê? É a D, porque ele pede os módulos das taxas de variação. Vamos já para a resposta? Ele pede os módulos, 2 e 3. Ele fala módulo, então a gente ignora o sinal. Não é isso? Ele pede só os valores. Só voltando aqui rapidinho, eu coloquei aqui como elemento de estudo para vocês. Já não tem mais nada a ver com o que ele pediu. A gente já resolveu. Mas se ele tivesse perguntado para a gente qual foi o deslocamento de cada um deles, basta calcular a área embaixo do gráfico. Gente, o deslocamento total do móvel A, esse aqui é o A, né? O deslocamento total do móvel A é a área de todas essas figuras que estão aí. E por que grava? Por causa da história do Chevet? É, por causa da integral, né? Mas na verdade a velocidade é vezes tempo, certo? Sim, sim, acaba sendo a área. Exatamente, mas que não vale nas partes onde a velocidade varia, né? Então você tem que usar a área como um artifício, né? Então está aqui, você calcula então essa área aqui. Eu calculei para vocês como curiosidade, 750 metros. Foi o tanto que o locão andou. Ele andou 750 metros até parar, beleza? E o B, olha aqui a área dele. Essa é a área, e cuidado, né? Que essa propriedade aqui é uma propriedade do gráfico velocidade pelo tempo. Tá certo? Tranquilo? Se você calcular esta área, você vai encontrar 500 metros, que foi o tanto que ele andou. Então vejam que eles acabaram tendo deslocamentos diferentes até parar. Tranquilo a ideia? Beleza a ideia? Vamos para a próxima? Beleza. Beleza. Questão 65, caderno azul, sistema prisional. Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é emborcado, virando com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1. A gente já vai ver isso. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura 2. Vamos lá. Então está aqui. O Ludião está lá em cima, aí ele aperta a garrafa e o Ludião desce. Figura 1 e figura 2. É um dedo. Olha. Oi? É um dedo. Parece, né? Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Diminui a força para baixo que a água aplica no frasco, aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa, aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco, diminui a força de resistência da água sobre o frasco, diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. A gente tinha conversado aqui, né? Ô, caramba. A gente já tinha conversado aqui já sobre a questão do submarino. Sim. Não é isso? Lembra que a gente tinha conversado? E veio acalhar esse tipo de situação. Então, se a gente olhar aqui, o que controla a flutuabilidade do submarino é a quantidade de água que ele coloca lá para dentro. Não é isso? Então, ele bombeia, né? Ele libera e coloca a água aqui e depois ele bombeia para fora. Com isso, ele altera a massa específica do submarino como um todo. Quando a massa específica do submarino como um todo é maior que a massa específica da água, que é o líquido que o envolve, ele, como ele está mais denso, ele afunda. Quando torna-se igual, deixa eu apagar só isso aqui, ó. Quando torna-se igual, ele pode ficar paradinho no lugar onde ele está. Inclusive lá na questão da flutuabilidade. Quando ele flutua, também isso acontece. Certo? E quando ele bombeia a água para fora, a massa específica dele fica menor que a da água. É a hora que ele pode subir. Então, ele faz esse tipo de controle para subir e descer. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nessa questão do Ludião? Então, olha só. A história do Láspio tem bastante problema com a biologia, né? Isso. Os caras trazem de outras terras alguns seres que não deveriam estar nessas terras, por exemplo. Também acontece, né? É, e eu lembro da biologia que a questão da bexiga natatória, né? O peixe controla a quantidade de ar na bexiga natatória e vai controlando a subida e a descida. É exatamente o que está acontecendo aqui. O submarino e o Ludião. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, está aqui a garrafa. O Ludiãozinho está aqui em cima. Lá, lá. Está ali, ó. Tem um brilhozinho ali. Deixa eu ver se eu consigo, né? Está ali ele, ó. Beleza? Então, se eu... Já entreguei. Eu ia falar que era o poder da mente, mas o texto já diz que a gente tem que pressionar a garrafa, né? Então, pressionando a garrafa, ó lá, o Ludiãozinho desceu. Se eu soltar, ó lá, ó. Ó, ele vai subindo. Ó. Então, vou apertar de novo. Lá vai o Ludiãozinho lá para baixo. Agora, eu vou... Então, o que eu estou controlando? Aumentando a pressão, eu estou controlando a água que está dentro dele. Se ele estivesse pensando em exerção força oculta. Quando ele afunda, é porque a densidade dele ficou maior que a da água. Ou seja, eu coloquei um tanto de água lá dentro que fez com que a densidade total... Vocês podem ver. Eu coloquei um parafusinho. Isso aqui embaixo aqui é um parafusinho. Então, o parafusinho naturalmente desceria. Professor, mas eu comprei que flutua. Por causa do plástico? Também. Mas é porque tem um tantinho de ar dentro dessa tampinha. É uma tampinha isso aí, tá, gente? Ok? Agora vai fazer bem legal. Então, olha lá. Quando eu solto, a água sai, ele fica com a densidade menor do que a da água e ele sobe. Eu posso controlar e fazer com que a água que fique lá dentro... Ó, eu vou colocar aqui perto da mão para você ter uma referência, ó. Veja que eu fiz ele parar, ó. Ó, eu acertei a pressão na garrafa de tal maneira que a densidade dele agora é igual à densidade da água. Aí tem aquele papo do empuxo ser igual ao peso. Lembra do empuxo? Eu resolvi questões envolvendo empuxo aqui para vocês. Então, nesse caso, ó, agora... Ó, peraí, deixa eu levar ele lá para baixo, ó. Agora, empuxo é menor que o peso. É maior que o peso. Empuxo maior que o peso. Então, subiu. Agora, o peso vai ser maior que o empuxo. O empuxo menor que o peso. Então, ganha o peso e desce com uma força resultante lá para baixo. E quando eu faço as densidades se tornarem iguais, o empuxo, que é aquela força vertical para cima, de intensidade igual ao peso do volume de líquido deslocado, né? MgV, V do líquido, faz com que o empuxo torne-se igual ao peso e ele fique equilibrado. Ó lá, ó. Certo? Soltei. Pronto, ele volta. Tranquilo a ideia? Jóia? Então, o que a gente leu ali que pode levar para a resposta correta? C aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Por isso, como é que eu controlo essa quantidade de água? Aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, certo? O aumento de pressão, pressão é força. Força atuando na areazinha ali da entrada da tampinha. Você aumenta ali, tem uma força maior atuando na água, nas partículas de água, entra mais água na tampinha. Aumenta a quantidade de água lá dentro, diminui, aumenta, melhor dizendo, a densidade média ali, né? Da tampinha e ele acaba descendo, tá ok? Quando eu solto a garrafa, essa água sai. E lembrando do Teorema de Pascal, que diz que um acréscimo de pressão em um ponto é transmitido integralmente a todos os pontos, né? Então, você não pode explicar que ele desce porque aumentou mais a pressão embaixo ou em cima da tampa. Não! O acréscimo de pressão é igual em todos os pontos dentro da garrafa. Só que você coloca mais água dentro da tampinha com esse acréscimo de pressão, tá certo? Então, isso faz com que ele suba e desça ali dentro. Tranquilo? Bacana. Então, tem essa questão da bexiga natatória, que é bem interessante, né? Da biologia, não sei o quanto que isso é cobrado, se aparece, já apareceu esse tipo de questão, mas é sempre uma questão muito viva ali para a biologia, a questão da bexiga natatória. Vocês aprendemos sobre isso? Há muito tempo atrás. Acho que tinha biologia no currículo, se não me engano, na minha época do colégio. Você lembra vagamente do que quis ir para a biologia? Pode ser que tenham me ensinado, né? Eu nunca esqueci esse negócio da bexiga natatória. Eu lembro mais da tia Gilda, da corda séria. Da tia Gilda, que ensinou a fazer conta demais com vírgula embaixo de vídeo. E o cá. Paulinha, mostra lá, hoje temos um tempinho para você falar sobre... Hoje nós não temos. Ah, não tem? Então fica aqui o convite, né? Achei que tinha. Fica aqui o convite, faça uma pesquisa sobre a bexiga natatória dos peixes e sobre a questão da flutuabilidade dos submarinos. Você vai estar reforçando esse estudo a respeito do ludião. Eu trago na semana que vem os links. Deve ter o ludiãozinho, como construir, né? E tal. Valeu? Forte abraço. Até a próxima aula.